Lado do Bruno para a partida, a atenção foi dada a partida pelo Reader Skip Mayer, na Ração Amadora. Versão 2013, vai tomando a primeira colocação, Silver Max, cabeça, pescoço, vantagem, Wobles correndo em segundo, Brad Tutte em terceiro, silêncio, corre por dentro, em quarto, aprovou o tordeirão, correndo em quinto, com os inferiores da primeira passagem, com o nojeto, leg em sexto, mais anjo, glória, e ri, bem, far em mais, último, Christopher Colombo, segue ponteando, vai avançando, Wobles, Wobles tomou a ponta para Silver Max, correndo por dentro, a cabeça e pescoço em segundo, aparecendo lá por fora, em terceiro, Brad Tutte em quarto, já aparece o Nutt, nojeto, nojeto, leg, correndo em quarto, em quinto, correndo no cavalo, silêncio, sexta colocação, aparece o cavalinho, Zepro Bal, tordeirão, setembro, entrando, reto aposta, segue ponteando, Wobles, ele é ponteiro, mantendo o meio corpo, um correnteiro para o Super Max, em segundo, Brad Tutte em terceiro, nojeto, correndo em quarto, Zepro Bal, tordeirão, correndo agora por fora, em quinto, excelente, correndo em sexto, vai, Zedan, sétimo, bem, glória, o oitavo, e ri, bem, far em mais, e correndo em nono, recorre Cristóforo Colombo, trabalhando, terminando, reto aposta, o ponteiro, é óbvio, entrando na grande, correndo, Zé Ponteiro, meio correndo, andando para a corrente, em segundo, Silver Max, nojeto, leg, correndo por dentro, em terceiro, aparecendo, tordeirão, Zepro Bal, tordeirão, mais próximo, em quarto, Brad Tutte, correndo em quinto, excelente, em sexto, vai, Zedan, sétimo, bem, glória, o oitavo, bi, ri, bi, far em mais, e em nono, recorre Cristóforo Colombo, contorna, correndo, chegada, e entra, na verdade, não, da Brutas Cup, em maio, 2013, vai avançar para fora, Zepro Bal, tomou a ponta, Zepro Bal, tordeirão, vem o Zedan, vem, Granadão por fora, o alazão vai dominando, avançando o cabeça, o Zé Ponteiro, aprovado, e silêncio, os ponteiros, correndo no terceiro, na ponta, o Zedan, corre demais, hein, cabeça e pescoço, meio corvo, um corpo inteiro, cruza uma paz, né, o Zedan, Zé Ponteiro, 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 Silêncio, Silêncio, Sibro Max, Sobre, Zé Ponteiro, Zé Ponteiro,